Ai, eu tô muito nervoso, porque hoje vai ser, literalmente, meu primeiro dia de aula numa escola diferente, né? E, bom, na minha outra escola eu não tinha boas lembranças e acabei me mudando. E eu decidi também, claro, fazer uma coisa diferente nessa nova escola, ter um novo visual. E também, claro, né, eu vim ficando bem famoso no TikTok e no mundo inteiro, mas ninguém sabe o real motivo de eu ter tantos seguidores, quer dizer, todo mundo sabe, é porque eu sou um cara bonito, né? Mas ninguém sabe o segredo por trás disso e eu espero que não tão cedo as pessoas descubram. Inclusive, eu tô um pouco nervosa por causa disso, né? É assim, eu sou o Rafael das redes sociais, todo mundo me conhece como Galã Rafael e tal. E eu gosto disso, sabe? Porque eu levo a minha autoestima, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que talvez não deveria ser o certo eu fazer isso, mas espero que ninguém nunca descubra, porque acho que eu não tô pronto pra ninguém saber desse segredo meu, né? Mas agora eu preciso comer alguma coisa antes de ir pra minha nova escola e, bom, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, eu fiquei um tempo assim, né, pensando e descobri que, bom, eu tenho que fazer isso, tenho que enfrentar os meus medos, mas de uma forma diferente. Gente, agora eu acho que eu já tô pronta, eu posso ir pra escola e vamos ver como vai ser, né? Ai, Du, dessa escola aqui não tem nenhuma fofoca nova, não tem gente nova, não tem nada de novo. É todo dia a mesma coisa, eu não aguento mais. É verdade, viu, Amanda, mas assim... Ó, Taylor, oi, Taylor. Oi, Taylor Swift. Oi, gente, tudo bem? Gente, sério, vocês não acreditam numa coisa aqui, não. Ai, eu quero. Gente, eu fiquei sabendo que... Vocês conhecem o Rafael? Sim. Rafael? Ah, que ele é famoso, sabe? Amanda, que eu tinha te mostrado esses dias, que ele é bonito e tal. Ah, tá, lembrei. O que que tem ele? Gente, ele é literalmente assim, muito bonito mesmo e de verdade. Ah, bonitinho, né? É, bonitinho. Ele é bonito, ele foi, tipo, nomeado um dos meninos mais bonitos do TikTok. Sério? Tá, mas por que você tá falando dele? É. Gente, eu fiquei sabendo que eu acho que ele vai se mudar aqui pra Brookhaven e eu acho que ele vai estudar aqui na nossa escola. O quê? Sério? Eu não acredito. Finalmente é uma fofoca boa. É verdade, eu não aguentava mais. Ai, meninas, mas olha, com certeza ele vai arrasar corações aqui na escola e com certeza todo mundo vai falar que ele é o menino mais bonito da escola. Vixe, então ele vai ser competido aqui na escola, né? É verdade, vai ser muito competido. Ai, gente, pois é, né? Mas olha, eu fiquei sabendo que talvez ele vá pra uma sala aí mais vazia e a sala mais vazia é a de vocês, né? Gente, babado. Ah, manda, manda. Bom, gente, é preciso ir agora, tá? Então depois a gente se fala, tá? Beijo, meninas. Tá bom, beijos, meninas. Tchau, Taylor. Joga logo com Matt. Ah, essa Taylor viu, ela é fogo. É verdade, ela só canta, canta, canta. É, mas daqui a pouco a gente tem que ir pra aula, né? Porque eu acho que tá dando horário. Sei lá se esse menino vai vir hoje ou não, mas eu tô ansiosa pra isso. É, eu também, né? Mas bom, bora pra aula! Tá, vamos. Vamos, vamos. Oi, professor. Oi, professor. Desculpa, demora. Desculpa. Ficar conversando, todo mundo quer. Mas ir pra aula, ninguém quer. É o babado, professor. Ah, tá, tá, tá bom o que seja. Olha só, gente. Hoje aqui na aula a gente tem aluno novo, entendeu? Aluno novo. Aluno novo. Aluno novo. É menino, menina ou menine. É só a revelação. Vamos lá. Entra aí, Rafa! Meu Deus! Olá, todos. Rafael, eu te conheço. Eu te conheço, Rafael. Seja bem-vinda na escola. Muito obrigado, meninas. É uma satisfação enorme estar estudando aqui na escola, entendeu? Eu tô muito feliz de estar estudando aqui. Bom, vejo que vocês me conhecem nas redes sociais. Nossa, Rafael. Depois me dão umas aulas de make que eu tô precisando. Eu não uso make. Não, vai tá parecendo. É só um contorno. É um contorno. Ah, tá, entendi. Bom, gente, por favor, sem brigas. Brigas não, né? Mas sem discussões aqui, sem assuntos. Tá rolando? E a gente tem que fazer ele som, tá? E como o Rafael é novo, vocês precisam ajudar ele. A gente vai fazer uma coisa bem legal. A gente vai falar sobre beleza, tá? Então vocês vão fazer aí o tema com o Rafael em grupo. Por favor, comecem. Tá bom. Meu Deus. Nossa, Rafael, eu te acompanho muito. Ah, sério? Obrigado. Valeu aí, de coração. A Duda também, né, Duda? Sim, eu acompanho muito você também. Ah, obrigada. E aí, vocês acham que eu sou bonita pessoalmente? Sim. Ah, obrigada. Obrigada. Ah, vocês viram? Eu fiz até o bigode. Quase não tem nada, mas tudo bem. Ah, eu gosto assim mesmo. É, né? É melhor, né? É melhor. Ah, eu vou pegar aqui meu caderno. A gente tem que falar sobre beleza, né? Pra mim, beleza é muito relativo, entendeu? O que você prefere? Beleza natural ou maquiagem? Ah, o que eu prefiro? Ah, pra mim, tanto faz. Tanto faz? Entendeu? Mas eu acho que beleza natural é legal também. Mas se eu quiser usar maquiagem, tem problema nenhum. Pode usar, né? Pra mim é de bola. Mega hair também pode, né? Porque eu bem uso. Ah, não, não tem problema, mega hair. Ah, eu não uso? Ah, tá. Ah, você não usa, Duda? Não. Ah, tá bom. Eu só uso um contorno, brilho e um gloss e pronto. Ah, meu rosto é bem natural também, entendeu? Eu não passo nada, entendeu? Bem natural. É meu mesmo, esse rosto. Ah, hoje você tá com o contorno que você falou, né? É, mas só um contorninho, tá vendo? Pra não me deixar o queixo mais afim, afim, afim. Afinado, né? Afinado. Gente, mas eu preciso atender uma ligação ali, certo? Tá bom. É, valeu, olha. Meu Deus, que menino é engraçado, né? Eu gostei dele. Mas ele é muito bonito também, né? É verdade, viu, Amanda? Ele é bonito mesmo. Ai, será que ele... Sei lá, sairia comigo. Ah, não sei, viu, Amanda? Provavelmente, você é bonita. Ah, sei lá, depois eu tento. Oi, gente, cheguei, cheguei, cheguei. É, vocês estão ligadas, né? Que assim, eu não sei onde é nada aqui, né? Então a gente já fez a lição, a gente pode ir pro intervalo aí, professor? É. A gente pode, professor? É, ódio, pode. A Amanda vai te mostrar a escola, eu também. É, a gente pode te apresentar a escola, tá? Se você quiser. Aham. Aham, tá bom, pode ser, pode ser. Tá, eu vou te mostrar aqui a quadra. É, Amanda, mostra aí. É o lugar mais legal. Vem cá, Rafael. Ó, tô indo, tô indo, tô indo. Olha que legal. Oh, meu Deus, a quadra, gente. Ó, legal, né? Também tem campo de futebol. Eu até sei jogar aqui, ó, ó, ó. Você também sabe? Ó, peraí. Ó, não, peraí, ó, peraí, ó. Vai. Aê! Também tem campo de futebol lá fora, tá? Se você é um dia, sei lá, não sei se você gosta de jogar futebol. Ó, eu gosto de futebol. Durante intervalo pode, às vezes, ficar aqui lá na quadra. Ó, sério? Futebol. Ó, acho que um dia eu vou jogar fute. Ó, acho que eu vou jogar futebol com os meninos aí. Beleza? Ah, beleza, sim. É, pode sim. É, vamos comer, gente. É, vamos, né? Eu tô com muita fome, juro. Vamos comer. Ah, é que as outras salas e lá em cima é o recreio. Ah, intervalo, né? É, intervalo. É, intervalo, tá? Fissagem de música. É, tem gente famosa aqui, tá na escola. Tem a Taylor Swift também. A Taylor? É, a Taylor. Ah, legal, legal, gente. Olha, tem comida de grátis, que é aqui desse lado, tá? Ah, tá bom, tá bom. Gente, eu vou me sentar aqui, tá? É, tá bom. Ó, Rafael, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é comprometida, sim? Ai, desculpa a pergunta. Não, não, não. Eu sou solteira, entendeu? Ó, as pessoas até falam. Nossa, o menino bonito dele é solteiro, mas é. É, então. É. Bom, Rafael, acho que você vai ser o menino mais popular aqui da escola, viu? Porque tá todo mundo falando de você. Tá todo mundo falando mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ah, o Rafael. Calma aí, menina, calma aí. Ele não gosta disso. Tudo bem, tudo bem? Ai, eu te conheço pela internet, você é muito bonito. Ah, obrigado aí, valeu, de verdade. Eu fico lisonjeado. Vamos avisar pra todo mundo da escola. Gente, o Rafael tá aqui. Meu Deus. Ai, Rafael, desculpa, viu? Que esse pessoal aqui dessa escola não acostuma tanto assim. Até a Laura Swift, o pessoal já acostumou, né? Mas de começo ela sofreu também. Ah, eu acredito em vocês, entendeu, gente? Mas é porque é isso, né? Ser bonito na escola. É isso, né? Ser popular, né? É verdade. Mas depois você se acostuma, o povo para de pegar no seu pé. Ah, que bom, né? Porque, tipo assim, gente... É meio doido isso, né? Mas, assim... É meio estranho pra mim, as pessoas me chamaram de bonita. Eu não me acho tão bonita assim. Você é bonito sim, Rafael. Para com isso. E você não fez nenhum amigo menino ainda aqui na escola. Não, não. Ah, e o Dimi? Dimi, vem cá! Oi, Rafael, muito prazer. Who is my heart anymore? Ai, aê, Dimi, você é alto, né? É. Oh, Rafael, você curte minhas músicas? Ai, eu sou muito seu fã, que nem sabe se você curte minhas músicas. Claro que eu curto aqui, ó. Você é o maior fã na internet aqui, ó. Tá louco. Ah, brigada aí, Rafael. Se a gente for... Nossa, você tem até FC dele. O quê? O quê? Eu sempre ia ali, viu? Fora, fora! Oh, meu Deus do céu. Isso é bem normal, gente. Bom, gente, eu tô indo agora, tá? Beleza? Tá bom. A gente se vê por aí, viu? Tá. Ai, Rafael, se você não estiver fazendo nada, vamos sair mais tarde, todo mundo, sei lá. É verdade, a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, a gente... Já sei, gente, vamos fazer... Vamos ir no Los Panchos, algo do tipo. É, pode ser, né? A gente fofoca um pouco, né? Pode ser. Pode ser do lado também, gente. Vai agora ou depois? Tá, marcado. Depois, então. Depois, então, marcado lá. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Não esquece, tchau. Tchau. Bom, Amanda, achei ele legal, vai. Ah, ele é divertido, né? Pra um famoso, geralmente, pessoal famoso assim, ninguém gosta de falar com ninguém, né? Mas esse Rafael aí é diferente. É, né? Bom, ele é muito bonito, né? E eu espero que mais tarde seja legal também, né, amiga? Então, beijos até depois. Beijos. Ai, bom, hoje na escola foi legal, tá? Todo mundo ficou falando que eu sou muito bonita e tal, mas... Ai, às vezes eu fico me sentindo mal, porque eu tenho um segredo, né, guardado, que ninguém sabe. Ninguém nunca soube, né? Desde que eu entrei na escola e também desde que eu entrei na internet. É, na minha antiga escola eu sofri, assim, um pouco, porque as pessoas me achavam bonito e aí eu tomei uma iniciativa. E agora, inclusive, tá apertando muito o meu rosto. E, bom, o meu grande segredo, que ninguém sabe, é literalmente uma coisa que eu não sei explicar. Mas, enfim, eu vou retirar aqui agora e pronto. É, eu acho que é isso aqui, meu rosto, né? Eu fico meio triste, porque as pessoas não gostavam tanto antes, mas esse sou eu de verdade fazer o quê? Mas, enfim, agora que eu tenho um tempo aqui, eu vou colocar meu pijama e vou comprar algumas coisas na minha casa e vou ficar sem essa máscara também, porque isso aqui dói muito meu rosto. Bom, eu vou me trocar agora e vou no mercado. Bom, tá indo pro mercado, né, porque eu tenho que fazer algumas compras aqui, né? Então, é, porque eu tenho que fazer coisa pra amanhã, né, tal. Porque hoje a gente vai sair, né, fazer um jantarzinho também, já almocei. Então, ó, ó! Oi, 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 oi! Eita! Oi, eu te conheço! Ah, não, eu acho que não. Eu acho que você não... Nossa, que mais familiar! Tchau, psiquiatra! Tchau! Bom, que estranho, né, esse menino. Mas, bom, tudo bem. Vou comprar aqui alguns chocolates, né, também e tal. Mas sério, esse menino parece muito com o rosto do Rafael Bom, muito estranho, né, isso Mas vou continuar aqui minhas compras e vou pagar aqui Mas, bom, não pode ser o Rafael, né Porque, assim, o rosto dele é totalmente diferente, né, daquele menino Mas, bom, eu vou indo pra casa Ai, meu Deus, eu não acredito Uma menina da escola mesmo sem a máscara Ai, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa E o que eu vou fazer? Bom, eu acho que... Eu vou pra casa logo e eu preciso me vestir Antes que ela comece a achar que eu realmente sou, né, o menino Eu sou o Rafael, ai, meu Deus, você não pode ser assim Você não pode ficar assim, meu Deus, ninguém pode descobrir Bom, manda, cadê o Rafael, né, assim? Ah, não sei, será que ele não vai vir? Ah, eu acho que sim, né, ele vai vir sim Bom, muito estranho ele não vir até agora, né Mas, assim, você tá ansiosa pra, assim, ver ele de novo? Ai, eu tô muito ansiosa, porque eu acho que eu tô bem gostando dele É verdade, viu? Mas, amiga, eu achei muito estranho hoje no mercado, sabe? Assim, você sabe, né, que eu sempre vou no mercado, quarta Sei, o que que tem? Então, assim, eu fui lá, né, no mercado até que eu esbarquei com o menino E, assim, ele pareceu muito com a voz do Rafael Sério? Só que, tipo, não era ele, sabe? O rosto era diferente É, mas o cabelo é igualzinho Ah, não devia ser, não Acho que não era, não É, não pode ser, não, né? Acho que só copiou, assim, o cabelo dele e tal Ah, se você vê ele... É, vocês estão falando do Rafael Ah, o que que é, Raquel? Ah, e assim, gente, ele vai ficar comigo, entendeu? O quê? Não, ele não vai ficar com você, tá? Ele é meu amigo, não é seu amigo Ah, mas ele vai ficar comigo, não com você, minha menina Eu sou muito mais bonita que você Pelo amor de Deus, né, pode sair daqui, Raquel Vaza, vaza, vaza Nada, Daniel, não Nada, não Mas, quer saber, eu vou sair daqui mesmo O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui, ó Falando que vai ficar com você, você acredita? Rafael, meu amorzinho Ah, pelo amor de Deus Menina, eu não te conheço, entendeu? Eu agradeço você me achar bonito, mas Eu tô aqui com os meus amigos, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, viu? Vocês são tudo interesseiros, Rafael Eu vou vir atrás de você, hein? Ai, Rafael, cuidado com essa menina aí, ela é meio maluca, viu? É, na verdade, ela é a mais maluca da escola É, que estranho, gente, enfim Vamos comer, né? Vamos comer, tudo por minha conta Ô, Rafael A Duda disse que hoje veio no mercado o menino que parecia você, você acredita? O quê? O menino parecia comigo? Impossível É, ela bem falou isso Eu sou o único, sabe? Você foi no mercado hoje? Não, não fui, não, não fui, não Ah, então não era a Duda É, não era você, não Não era ele, não Ah, não era eu, não O que é isso? Não, não, não É, bom, gente Ah, Rafael, assim Isso é meio estranho, né? Quase você Quase nunca você tem expressão, assim Sabe de quê? Ah, é porque eu fiz botox Aí Eu fiz botox ontem Aí você fica meio que sem expressão Ah, tá Eu ouvi falar que faz bem, né? Um pouco, assim, com a linha de expressão É, um pouco Igual eu faço, entendeu? Aí eu só fico com esse rosto aqui, ó Cuidado, viu? Porque tem umas amigas que ficam colocando botox E aí eu fico com boca de linguiça depois Não, mas eu não ponho na boca É na linha de expressão, só Acho bom mesmo Pode sentar aqui, Amanda, no meu lugar Ah, tá, com licença Com licença, viu? Eu te falo aqui Gente, olha Vocês são muito legais mesmo Às vezes vocês já podem ser minhas baixas É Rafael, eu queria, tipo, ser Ah, um dia a gente pode ir no cinema E você? É, vocês dois, né? Assim Você acha, sei lá, né? Desculpa aí Pode ser, pode ser É, pode ser, pode ser É, pode ser, gente Eu tô meio nervoso, né? Enfim A gente pode ir hoje, Amanda? Sério? Podemos É, eu vou dar uma passadinha também Em algum lugar aí, né? Eu vou pro shopping Então vocês podem ir Tá bom Ai, que tudo Ah, então vamos assistir aquele filme lá Megamente 3 Tá Tchau, gente Tchau, Duda Tenha um bom dia, viu? Obrigado É, boa Ai, você queria ir com a cena da sua mão Desculpa Não, não, não Pode segurar na minha mão Vamos juntos Tá, vamos, meu Deus Vamos, vamos Bom, Amanda Vamos lá assistir o filme Megamente, né? É, Megamente 3 É, pegar uma pipoquinha aqui Eu vou pegar a pipoca aqui também Vamos indo? É, vamos Pode ir na frente aqui que eu vou pagar, tá? É, tá bom Pode ir Ô, Rafael Cuidado aqui pra descer Porque É, tem refrigerante, tá? Tem refri? É, você pode descorregar, tá? Pode descer primeiro aí É, tá bom Ah, Rafael Meu Deus, meu Deus, meu Deus Você tá bem? É, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Seu rosto O quê? Peraí que me levantou na banheira O quê? O que é isso? Meu Deus, que esquisito Até pareceu que o rosto dele tinha mudado Mas acho que é coisa da minha cabeça É um negócio estranho Mas bem, vou esperar ele aqui pra assistir o filme Ai, meu Deus do céu Ainda bem que minha máscara tá intacta Quase que quebrou Meu Deus, se quebrar é o meu fim Ai, eu preciso voltar pro filme É Peraí, Amanda Tô voltando Tô voltando Desculpa, desculpa É Nossa, que demora Rafael Tudo bem com você? Você tá um pouco esquisito Não, não É porque eu caí E aí o Botox Quase saiu do lugar Ah, meu Deus Cuidado, viu? Ah, não Não, sem problema Você tá curtindo o filme? Ah, sim Tá bem legal Ah, que bom Ah, acabou Acabou Que pena Mas eu gostei muito de você, viu, Amanda? Ah, eu também, Rafael Foi muito legal Esses tempos aí com você, né? É Bom, eu vou te deixar em casa Ou você vem com o seu carro? Ah, eu vou com o meu carro, tá? Sem problema nenhum Obrigada Tchau, até amanhã Tchau, até amanhã Valeu Duda Oi Licença Eu preciso falar com você um negócio O que aconteceu estranho O que, Amanda? Aconteceu alguma coisa? Tipo assim Não, tipo, foi legal, sabe? Encontro e tal, mas Sei lá, aconteceu um negócio estranho Vou te contar, tá? O que? Quando a gente chegou lá no cinema A gente pegou pipoca e tal Aham Aí sabe aquele corredor, né? Que a gente desce pras cadeiras do cinema? Ah, sei que é super perigoso Quase que você cai É, então Tinha refri lá até Avisei o Rafael Só que ele escorregou Ele caiu Só que na hora que ele caiu Aconteceu uma coisa muito da estranha O que? Tipo assim Parecia que o rosto dele mudou, sabe? É como se ele estivesse com uma máscara Sabe aquele rosto dele cheio de contorno e tal Aham Que ele usa E tipo Eu juro pra você que parecia que ele tava sem nada no rosto Aí ele ficou desesperado Aí ele foi no banheiro e voltou E depois tava normal Mas sei lá Se foi coisa da minha cabeça, sabe? Parecia que ele usava alguma coisa no rosto Que não era ele Ai, Amanda Que estranho Assim É, então Ai, desculpa falar isso Mas aquele rosto, sabe? É muito perfeito Sei lá Eu acho que não é muito real Ai, ainda não sei, sabe, Duda? Eu não quero ficar julgando ele assim Sim, mas eu achei essa situação muito estranha Mas enfim Só vim te avisar isso aqui mesmo, tá? Eu vou dormir Amanhã a gente vai pra escola E a gente fala com ele, tá? Tá bom Ai, meu Deus Ontem passei a maior vergonha Mas hoje tem futebol Eu tô com um pouco de medo Eu não posso cair hoje não Senão já era pra mim Ah, bom Eu tenho que ir logo, né? Pro campo Porque eu tô meio atrasado pro jogo Vai ser eu contra o de mim, né? E assim Não sei como que vai ser E aí, meninas? Oi, Rafa Oi, Rafa Tava te esperando aqui pro X1 dos Cria Ah, é verdade Valeu, irmão Eu demorei um pouco Gente, vocês vão assistir aí o jogo? É sim, vamos A gente vai ficar aqui do lado Tá, podem ficar bem perto, tá? Tá, tá bom Eu tô aqui olhando, tá? A gente vai ser o juiz Ah, tá Pode ficar É, eu vou ficar aqui Bom, Jimmy Tá preparado aí, cara? Sim, eu tô sempre preparado Então, bora lá Vai! 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 Me dá essa bola aí Me dá essa bola aí Vai, 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 vai Me dá essa bola Não! Não tem gol, Mano O que é isso? Essa é pra você, Amanda Ah, o quê? Meu Deus Vai, vai Eu vou tirar a bola daqui Aqui, pronto Vai, Jimmy Ah, você é muito rápido Vai, vai Eu vou ter que fazer gol No outro lado lá O quê? Não, gente Eu tô bem cansada Mas tá bom Eu tô indo aí, tô indo Vai, logo, o quê? Vai! Vai! Rafael! Ah, Rafael? Rafael, você tá bem? Tá bem? Oi, 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 oi Rafael! Rafael, você tá diferente Rafael, você... Pera, você é o menino do mercado O quê? Do que você tá falando? Rafael! Calma! Você tá sem maquiagem Eu tô o quê? É... 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 Ih, a máscara tá no chão Calma, calma O quê? A máscara tá no chão Rafael! Rafael, calma Calma, calma A gente não vai contar pra ninguém Calma aí, peraí, deixa eu ver isso Meu Deus, o meu pesadelo O meu pesadelo Rafael, por que que você tá assim desesperado? Essa é a coisa mais normal do mundo É verdade Como assim normal? Não é normal Ela tá usando uma máscara Esse tempo todo Eu menti pra todo mundo da escola Que eu era bonita Não, mas sabe aquela menina lá A maioria da escola, tipo assim, usa máscara Ah, é? Gente, mas eu acho que... Ô, Rafael O quê? Calma, eu sei que você tem insegurança disso Mas você tá muito melhor sem aquela máscara Juro pra você É verdade Ver aquela máscara parece que você tava com um reboco Ah, é verdade É porque eu comprei na área de maquiagens Mas... Gente, vocês não tão me achando feio? Não! Você é bonito também Gente, você é bonito desse jeito Ah, bom... Obrigado, gente É que... Vocês sabem, né? Eu fiquei um pouco... Eu sou um pouco insegura Mas... Eu acho que... Se vocês tão falando que eu sou bonita assim Então eu acho que eu não vou mais usar aquela máscara Que bom, né? Fico feliz por você Você nem precisava ter mentido, sabe, Rafael? É verdade, viu? Você é bonito sem maquiagem Ah, obrigado, gente De verdade, é... Eu fiquei com medo Achei que ninguém ia gostar de mim Se eu não usasse aquilo Nada a ver, nada a ver Enfim, gente, olha... Bom, por um lado foi bom, né? É Eu não vou precisar usar esse negócio Apertando o meu rosto É verdade É verdade Tá até umas marcas aqui, né? É De ver o que era Tá umas marcas Mas, bom, gente Obrigada mesmo por me aceitar, tá? Eu realmente Tô muito feliz com isso Então, bom Vocês são minhas amigas de verdade E eu fui contar pra escola toda agora É, mãe, fica tranquilo, viu? Ah, então tá bom Bom... É... Bora contar pra todo mundo Bora! Woohoo! 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 Legenda por Sônia Ruberti